Em vez de uma desculpa boba, que o GPS pegou a voz pegada e quando viu tava na minha casa Em vez de uma desculpa boba, que esqueceu a roupa no sofá da sala Só veio pra buscar na minha casa Em vez de uma desculpa boba Estamos de volta com o nosso JNTV Nosso canal aqui do Youtube, que a cada dia cresce muito mais com a sua participação, é claro, né? Com a sua inscrição Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, seu comentário Compartilhe também os nossos conteúdos aqui do canal JNTV Eu iniciei hoje o nosso conteúdo com a música, mais uma vez, do cantor Lucas Rezende Esse cantor aqui de Alto Araguaia, da nossa região Ele mora em Goiânia, ele é compositor, cantor E é uma pessoa muito humilde, merece realmente os nossos parabéns Eu faço questão de mostrar quem faz sucesso e também quem está começando Então, Lucas Rezende, dá os nossos parabéns pra você e sucesso, meu irmão Eu te conheço, sei da sua história, por isso que eu estou aqui te parabenizando Bom, vamos falar de um vídeo que eu assisti e fiquei bastante emocionado Foi quando o Thierry convidou a Maéria Maraíza, né? Pra participar de uma música E ele emocionou, né? Ele conta como ele chegou no cenário da música sertaneja O Thierry é um grande compositor, tem músicas gravadas com muitos artistas famosos do Brasil Então, esse vídeo vale a pena a gente colocar aqui pra você ver, pra você assistir Tá bom? Então vamos rodar o vídeo Eu volto daqui a pouco pra finalizar e deixar o meu comentário Eu fico muito feliz de fazer parte dessa música aqui A nova música popular brasileira tem que respeitar a música sertaneja Porque fala em todo canto desse país Não tem uma casa, um radinho de pilha que não toca uma moda sertaneja Eu fico muito feliz de fazer parte da história dessa música tão importante pro país E vocês são incríveis, pra mim é uma honra muito grande estar aqui do lado do Fernandinho Que é um dos maiores produtores desse país Um cara extremamente respeitado E a música sertaneja agradece Assim, ó Essas pessoas que tem esse chip a mais Que no caso do Thierry e do Bruno Calimã Que são grandes compositores Vocês são fera demais, gente A música sertaneja só agradece Você vê que Você tá do lado das duas grandes compositoras, né? A Mayara e a Maraíza são incríveis também São A gente conheceu elas na composição Elas mostraram algumas músicas pra gente E dava pra ver já o talento, a interpretação que as duas têm A minha honra é poder conviver com vocês O resto é só um caminho pra chegar até vocês Esse momento que eu tô vivendo aqui não tem preço E eu também quero agradecer a oportunidade de estar perto de ídolos, né? Pelo amor de Deus Não é fácil estar aqui no meu papel, não Foda-se o que eu faço O que eu faço pra estar com vocês, tá? E eu quero que vocês saibam disso Dá a minha honra de estar aqui hoje Beleza? Nós somos fãs de todos também Faz tempo O que você tem pra falar aí, Goiabenda? Não, cara, eu tô emocionado Porque ele começou a chorar aqui Igual um menino de escola Não, porque ele viu a menina dele Quando ele chorava por causa das meninas dele lá no BBB A gente tudo chorava junto com ele Agora ele começou a chorar aqui de novo E eu falo pra você, meu irmão Chora mesmo Porque você tem que ter orgulho Que os filhos são a maior riqueza Filho é bênção E as lágrimas, já dizia Bruno e Marrone São as palavras da alma Não é assim? Eita, nós Pode continuar aí Que as palavras aqui estão curtas Pode continuar Pode continuar Que as palavras estão curtas Quem não sabe A Alice entrou aqui Ela entrou e A Alice também Eu tenho uma filha chamada Alice, né? Que inclusive tem a mesma idade Da Alice, filha do Caio Que entrou aqui e dançou com a gente E o Caio tá muito emocionado E aí, Caio Segura os peitos Parabéns pela família, viu? Caio, eu tenho uma coisa pra falar de você Que foi em 2019 Você me mandou uma mensagem Pelo Diret Abrindo toda a nossa intimidade Assim, você me mandou Pedindo emprego Não só mandou pra mim Mas também pra Marília A gente já conversou disso E você foi tão honesto No seu propósito ali Quando você escreveu aquela mensagem Gente, é muito bom Quando você ver as pessoas Se emocionando Emocionando com coisa boa Com alegria O Thierry Ele se emocionou Juntamente aí com a Maera e Maraíza Então, isso é importante A gente ver ainda A humildade das pessoas Agora não pode deixar O sucesso Subir pra cabeça Porque aí você começa A menosprezar fã Você começa A menosprezar A mídia Eu falo A mídia Boa Porque tem uns aí Que não vale nem a pena Você dar entrevista Igual o Christian Ralf Que não dá entrevista Pra nenhuma emissora De TV Essas que aparecem aí Tipo SBT Globo Record Essas que Tiram proveito do artista Só quando tá fazendo sucesso Então isso é legal Ver Essas coisas E eu fico muito feliz também Eu emociono Com as pessoas Que Fazem sucesso E continuam ainda sendo Humildes Isso é legal Gente Não é inscrito aqui No nosso canal Inscreva-se Deixe o seu like Seu joinha Compartilhe os nossos conteúdos Pra gente aparecer mais Pra gente continuar mais Falando aqui No nosso canal Grande beijo Do José Nilton Fiquem com Deus Até o nosso próximo conteúdo Em vez de uma desculpa boba Que esqueceu a roupa No sofá da sala Só veio pra buscar Na minha casa Em vez de uma desculpa boba Que o GPS pegou A roupa errada E quando viu Tava na minha casa Oh, oh, oh Oh, oh